Se você já me conhece há um tempo, você sabe o quanto trabalho dá para fazer uma escrita acadêmica. Inclusive, tem vídeo sobre isso aqui no canal, vou deixar assinalado para quem ainda não viu. Mas o vídeo de hoje a gente vai falar sobre a compra de trabalhos acadêmicos. O que isso pode gerar para o pesquisador? É crime? Bom, fica ligado e vamos tratar disso. Eu sou a professora Daniela Maia, por dois anos fui professora da Universidade Federal Fluminense, corrigi e fui da banca de inúmeros TCCs, trabalhos de conclusão de curso e monografias. Às vezes, os alunos alegando falta de tempo e diversos outros motivos, resolvem comprar um TCC. E aí, o que acontece nesses casos? Bom, nesses casos, eles acabam se envolvendo com uma série de pessoas ou empresas que se propõem a vender trabalhos a um determinado custo. Eu fiz esse vídeo baseado numa matéria do G1 que saiu na semana passada e eu vou deixar na descrição para vocês. Mas olha só que coisa interessante, para dizer o mínimo, esse site StudyBay que eu estou colocando aqui para vocês, eles fazem um leilão quando a pessoa chega lá e se propõe a dizer o que ela quer, eu quero um TCC de tantas páginas de tal assunto, eles fazem um leilão de como isso será feito e as pessoas vão dando lances de quanto elas cobrariam para fazer esse trabalho. Outra coisa que os repórteres apuraram nessa matéria foi um pedido desses por reportagens de WhatsApp. Então, olha aqui, uma troca de mensagens de WhatsApp dizendo qual seria o orçamento para a elaboração desse trabalho, o que estaria incluído, se seria feito por um profissional especializado na área, se incluiria revisões ortográficas e normas ABNT, se for feito por um profissional com mestrado é um valor, se for por um profissional com doutorado é outro valor, e assim sucessivamente. E agora eu pergunto para vocês, essa prática é crime? Bom, isso depende muito. Existem alguns juristas, como o Gabriel Loreto da USP, que vão dizer que isso sim é o crime descrito no artigo 307 do Código Penal. Falsa identidade. Então, leiam aí comigo. Atribuir-se ou atribuir a terceiro falsa identidade para obter vantagem em proveito próprio ou alheio ou para causar dano a outro. Bom, outros professores vão falar em falsidade ideológica. Artigo 299 do Código Penal. Omitir em documento público o particular declaração de que dele deveria constar. Ou seja, omitir nesse documento a declaração de que a autoria é de outra pessoa. O grande problema desse suposto crime é a prova. Diferente de plágio, que existem vários programas que auxiliam os professores a detectar se existe plágio naquele trabalho, se aquilo foi copiado de algum artigo, de algum site do Google, da internet, a autoria de terceiro é muito mais difícil de ser detectada. Então, acho complicado a criminalização desse ato por conta da dificuldade probatória envolvendo aquele trabalho. Por quê? Se as duas pessoas estão de comum acordo, elas podem alegar e testemunhar que aquilo foi uma orientação e não uma compra de trabalho. Então, demandaria aí do Ministério Público uma atividade probatória muito forte. Se fosse provado, eu não veria empecilho em eventualmente haver a condenação por esses crimes. De forma menos branda, esse aluno pode sim ter penalidades administrativas. Menos brandas em relação a uma criminalização, uma pena privativa de liberdade. mas ele pode ser expulso da faculdade, ele pode perder o seu diploma, caso seja conquistado, que ele cumprou a elaboração daquele PCC. Algumas pessoas não consideram isso uma atitude antiética, diferente de mim, que sim considero isso muito antiético. E por isso, se você está nessa situação de falta de tempo, que eu convido você a assistir os meus vídeos sobre escrita acadêmica, vou deixar assinalado aqui, e a assistir o meu curso sobre escrita acadêmica, que o link está aqui embaixo na descrição. Algumas pessoas relataram nessa reportagem, que eu deixei o link na descrição também, que ao comprar o trabalho e receber esse trabalho, ele parecia um trabalho de quinta série, muito mal escrito, que as coisas não faziam sentido, que ele pediu para corrigir, a pessoa que comprou pediu para que fossem feitas correções, e ouviu de que para fazer correções, era preciso pagar uma taxa extra. E no fim das contas, acabou tendo que escrever sozinho. Outras pessoas relataram na reportagem, que ficaram satisfeitas com o trabalho, foram aprovadas e possuíam o diploma. Outras afirmaram que apesar de terem conseguido o êxito, de ter o diploma, se sentem envergonhados de falar que, fizeram essa prática, que compraram, que passaram por essa situação. Eu convido vocês, ao invés de comprar um trabalho de conclusão de curso, que vocês aprendam a fazer, que vocês aprendam a escrever, que vocês aprendam a pesquisar, a recolher o referencial teórico, que também tem vídeo aqui no canal. E assim, vocês vão conseguir escrever um trabalho, ter o orgulho de ter o nome de vocês num trabalho acadêmico, o orgulho de ter escrito, de ter aprendido, de ter passado por essa experiência, que faz parte da formação dos alunos, faz parte, e é obrigatório, na grande maioria dos cursos de graduação. Bom, é isso, gente. E a gente se vê no vídeo da semana que vem. Tchau.